Então, bora lá com a nossa parceria, adiçãozinha que é parcela, mas parcela, a soma, o nosso resultado e a gente vai ver as propriedades da adição, o exercício número 4 verdadeiro ou falso, responda, 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 sendo 5 mais 3 igual a, igual a, ó, só de primeira, o que a gente já pode falar? Que o 5 é o quê? 5 é parcela, vai olhando aí, ó, e o 3 é parcela e o 8 é a nossa soma, lembra? Então, vamos lá, item A, 5 mais 3 é igual a 8, é uma operação da matemática, legal, e chamar adição, fechou, top verdadeiro, b, b, o sinal que indica adição é um chess, é um chess, não, é um x assim, então é, professor, não, x é multiplicação, é cruz, né? É, aqui não é uma cruz também, né? É, deixa eu ver, pausinha assim, pausinha assim, beleza? Ah, item B, C, 5 e 3 são chamados de soma da operação, não, a gente já até fez, 5 e 3 é a nossa parcela, então é fácil, só isso, professor, é só isso, porque você está estudando, aluno, de o número 8, 8, 8, professor, inglês agora, é, chamado de adição da matemática, não, o 8 é o quê? Adição é tudo, né? O ato de somar, e a soma é o nosso resultado, então o 8 seria a soma, não é falso, e é, e é, a operação matemática é chamada de soma, olha a pegadinha, né? Não, a operação chama adição, o nosso resultado é soma, e as outras duas são nossas parcelas, legal? E tem exercício número 4, verdadeiro ou falso? A, 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 O, 6 mais 3 é igual a 3 mais 6? 1, vamos fazer, 6, 7, 8, 9, 9, 3 mais 6 dá 9 também, 6 é igual a 9? Tempo, é verdadeiro, item B, se, se 12 é igual a 7 mais 5? 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, é verdade, é verdade, então 5 mais 7 é igual a 12? 5, 6, 7, 8, 9, é, é verdade, é verdade, é verdade, certo, só isso, só isso, aluno, 5, 4 mais 3 é igual a, é igual a, 4, 5, 6, 7, mais 2, 9, beleza, Verdadeiro, é verdadeiro, é verdadeiro, isso aqui tudo, deu 9, e 9 é igual a 9? A gente já viu o que é? D, deixa eu ver pra trás aqui também, tá, D, é, ó, quando tem parênteses a gente tem que fazer ele primeiro, então vamos fazer isso aqui primeiro, ó, 4 mais 3, 7, 7 mais 2 dá 9, 9 é igual a 9? Verdadeiro, então agora, e, quando tem um parênteses a gente tem que fazer ele primeiro, Então vamos fazer, ó, 3 mais 2, 5, 4 mais 5 é igual a 9, e 9 é igual a 9, então é verdadeiro, F, lembra, a gente tem que fazer isso aqui primeiro, ó, 4 mais 3, 7 mais 2 vai dar 9, e do outro lado, tem que fazer esse lado aqui primeiro, 3 mais 2, 5, 4 mais 5 também dá 9, então isso é verdade também, e o nosso G, a adição, o que que é a adição? A adição é a operação, é tudo, de elementos, de conjunto de números naturais, ou seja, só os positivos, lembra lá, ó, vai esquecer, que a gente já estudou, lembra? 0, 1, 2, 3, com todos os nossos números positivos, resulta em um elemento de conjunto naturais, peraí, 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 então vamos lá de novo, ó, se você somar qualquer elemento aqui dentro, 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8, vai resultar num número dentro dos naturais? Pensa, pega os dois primeiros, mas, ó, 0 mais 1, vai dar 1, então ele tá dentro, 0 mais 0, dá 0, que tá ele mesmo, pega agora 0 mais 1 milhão, dá 1 milhão, então qualquer soma aqui, realmente vai estar dentro dos naturais, beleza? Adição, beleza? Foca aí, então quem perguntou até a verdadeira, deixa aqui nos últimos, agora vamos falar das propriedades, vamos estudar as propriedades? Certo, é, consenso, aluno, se você conseguiu já pegar esse exercício anterior, nossa, professor, você esqueceu de dar o check, esqueci mesmo, cadê o anterior? Vamos, 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 vamos dar check, vamos lá agora, e vamos dar check agora no 5, que letra, que letra, que letra, que letra, que cor, azul, azul, e aí, pronto, pronto, tá, quando a gente fez o exercício, exercício número 5, que agora tá com cheque, isso tudo aqui, a gente aplicou as propriedades da adição sem você mesmo saber. Vamos ver, ó, a ordem, que tem a, das parcelas não altera a soma. Olha isso aqui, olha esses dois primeiros aqui, 6 e 3 e a gente alterou a ordem. 7 e 5, 5 e 7, mas o resultado, a soma, sempre deu o mesmo. Então, a ordem das parcelas não altera o produto, correto? Isso é o quê? Aí a gente só tem que agora associar, é verdadeiro, todas as frases que estão aqui, elas são verdadeiras, tá bom? A gente só tem que associar com qual que é a propriedade. É comutativa, que ela pode mudar de lado, você pode pegar 4 e 5 ou 5 e 3 e tal, ela é comutativa. B, o zero é o elemento neutro da adição, soma qualquer número por zero, 1 milhão mais zero. 1 milhão. Adivinha como é que chama? Adivinha como é que chama? Elementos neutros, eles são bem criativos, né? C, na adição de dois números ou mais, opa, então não tem que ter dois ou mais, naturais, o valor da soma sempre será um número natural. Isso é verdade. Isso se chama fechamento. É, se quiser dar esse nome aí, beleza, esse aqui tem que decorar. E D, na adição de três ou mais números naturais, então tem que ter três pelo menos, hein? Pode se associar suas parcelas e não se altera, ou seja, a gente até fez, ó, 4 mais 1 mais 2. Ou, 4 mais 1 mais 2. Acho que eu tô na frente, né? Espera aí, eu tenho que ficar pra caixa. É, se você somar primeiro 4 e 1 vai dar 5 mais 2, e aqui vai dar 7. Ou se você somar esse aqui primeiro, ó, 2 e 1 vai dar 3, e 4 mais 3 também é 7. É isso que ele tá falando. Com três ou mais números, se você associar os dois primeiros dos dois últimos, o resultado não altera. E isso chama associação, associativo. Então, isso aqui são as propriedades. Associação, você tá associando de dois em dois. Então é fácil de lembrar. Elemento neutro também é fácil de lembrar. E aí, fechamento, você tem que lembrar que ele tá fechado entre eles mesmo. Soma de números naturais vai dar sempre o resultado de números naturais. E a comutativa é a ordem das parcelas, que não vai alterar a soma. Legal? Então, falta aquele... É, vou dar um check. A gente acertou, né, porque é algo que a gente tem que fazer. A gente tem que associar, né. Demos o check, a gente acertou, e nós vimos parcela, parcela. E o resultado é soma, e isso tudo é que chama adição. E a gente vê as propriedades. Comutativa, elemento neutro, associativo, e fechamento legal. E vai continuar estudando demais! Tchau, 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 tchau.